Que bom estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que já é o terceiro Fórum GD que eu participo. E a ideia é sempre trazer um pouquinho de novidade, trazer um pouquinho de case. Eu gosto de números, acho que a maioria aqui também gosta de números. Então, eu escolhi aqui um caso de um cliente nosso, real, que misturou geração distribuída com autoprodução, com injeção de energia, sem injeção. Então, eu trouxe aqui essa análise desse cenário real para compartilhar um pouquinho com vocês. Aqui. Então, bem rapidinho, só para explicar para vocês por que eu vou falar tanto de geração distribuída quanto mercado livre, porque eu atuo realmente nos dois lados. Iniciei como mercado livre, migrei para GD, mas o mercado livre sempre teve meu coração e lá na Cotese a gente atende os dois mercados. Então, aqui também, só para vocês entenderem, quando eu falo de Cotese, eu estou falando de Cotese Energia. A Cotese tem outros braços do grupo. Então, tem um braço que faz a parte de operação e manutenção de usinas de grande porte, que são as usinas centralizadas. Hoje, então, só para vocês terem referência, a Cotese Engenharia atende mais ou menos 28% das usinas de energia solar do Brasil, fazendo operação e manutenção, 17% das eólicas. Então, tem aí realmente 20 mil quilômetros de linha de transmissão, 160 subestações, mais de 500 colaboradores atuando a nível nacional. Então, só para entenderem que a gente faz parte de um grupo que já tem mais de 27 anos que atua no mercado. Além disso, a gente tem usinas próprias também, mas o que eu estou aqui é para falar e representar a empresa que eu sou sócia e diretora também, que é a Cotese Energia. Dentro da Cotese Energia, a gente tem dois braços, com três principais produtos. Um braço de gestão de mercado livre, seja de usinas, seja de consumidores, que a gente tem aí uma carteira de mais ou menos uns 90 consumidores. uma carteira de comercialização de energia, onde a gente compra e vende energia no mercado livre. E o braço que mais cresceu, que foi a parte de geração distribuída de 2019 para cá, a gente cresceu bastante em relação a isso. Então, a ideia é mostrar a solidez do grupo para que vocês se sintam confortáveis também. Não sou só eu, tem mais muita gente por trás para fazer parte desse todo que a gente quer entregar para vocês. Então, aqui, já falei um pouquinho, mas basicamente é gestão de consumidor no mercado livre, gestão de usina no mercado livre, a parte de arrendamento de usinas no modelo de geração compartilhada e mais de 10 mil clientes cooperados recebendo energia das nossas usinas hoje. Que tudo a gente tem que cuidar com o que fala, todo mundo ciente do que está acontecendo. Também, para atualizar vocês, a gente está agora com mais de 600 usinas nesse modelo, onde a gente arrenda e traz os consumidores para utilizarem essa energia. Então, aqui era só para... Eu falei que ia em dois minutos passar isso só para atualizar todo mundo de mais ou menos como está a nossa atuação. Então, vamos lá. Qual era o nosso cenário? Eu tinha uma rede de supermercado que eles estavam há três anos decidindo o que faziam. O que faz, o que não faz, vou para o mercado livre, não vou, vou instalar uma usina remota, não vou. Olha, eles estavam lá. Fomos algumas vezes lá conversar com eles e eles acabaram optando, num primeiro momento, por insegurança em relação ao mercado livre, eles optaram por colocar a energia solar em três das cinco unidades que eles tinham. Então, chegaram lá, colocaram o painel solar e se mantiveram no mercado livre na geração distribuída naquele momento. Então, simplesmente, um consumidor com geração no telhado utilizando sua própria energia. Basicamente, foi isso que foi a decisão deles naquele momento. Depois de um tempo, a gente foi estreitando o relacionamento, eles foram vendo a fatura deles diminuindo por conta da energia solar que colocaram no telhado. E aí, a gente chegou lá para fazer uma atualização do resultado que eles estavam tendo. Então, o resultado estava legal, já estava tendo uma redução de custo, mas eles tinham uma outra oportunidade. Essa outra oportunidade, ela envolve 50% de desconto na demanda ali, que é o valor fixo que se paga por mês para a distribuidora. O horário de ponta com uma redução de quase 50%, para quem não sabe, o horário de ponta é das seis e meia, às nove e meia da noite, dependendo da distribuidora. Então, a gente estava com esse cenário em mãos e precisava chegar no melhor conselho possível para ele. Então, a gente se posiciona no mercado como uma empresa de gestão. Então, o nosso objetivo final é gerir. Então, eu adoro ensinar, adoro ensinar para os clientes, a gente gosta de explicar, para que todo mundo se sinta segura, que, como o Fábio falou antes, mercado livre acaba sendo muita confiança. Então, acho que a gente precisa se sentir confortável com a empresa que a gente está negociando para topar esse desafio juntos. Então, a gente pegou o cenário deles, como que estava o consumo de cada uma das três unidades. Deixa eu ver onde é que aperta aqui. Então, a gente tinha uma unidade com uma usininha no telhado com 122 kW pico, uma outra com 288, deixa eu trocar de mão aqui, com a esquerda não está fácil, uma unidade com 288 e uma com 96 kW pico no telhado. Muito importante, não existe resposta certa. Não existe assim, tem o solar no telhado, a melhor solução é virar autoprodutor. Tem o solar no telhado, a melhor solução é alugar o telhado para uma cooperativa. Não existe resposta certa, porque depende muito do perfil de consumo, se o estabelecimento funciona no final de semana ou não. Aqui eu estou falando de uma rede de supermercado, ele funcionava ao final de semana. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Por isso, é até um pouco frustrante para quem trabalha no setor há tanto tempo, que normalmente eu olho uma fatura e já tenho uma resposta. Quando é esse tipo de análise específica, eu não tenho. Então, eu realmente preciso olhar caso a caso. Então, o que a gente viu aqui? Ele tinha uma injeção em uma unidade de mais ou menos 18,46%, na outra de 20% e na outra de 11%. Analisamos as demandas, o que eles consomem, o que eles injetam. Então, a gente foi analisando cada um dos casos para chegar em quatro respostas, para ver qual seria a melhor resposta para ele. Aqui também, só para entenderem graficamente, é bem nítido que ele não atendia 100% do consumo. Tinha esse déficit, vamos dizer assim. Então, aqui a gente resolveu fazer a primeira análise, que seria uma análise dele se tornando consumidor no mercado livre. E aí, vejam aqui, 7 mega, 7 mega, se ele fosse para o mercado livre e não injetasse essa energia na rede, ele perderia. Então, ele iria para o mercado livre, ele se tornaria algo que a gente chama de autoprodutor, sem injeção de excedente. Ou seja, é um consumidor no mercado livre, parecido com o consumidor ali que tinha gerador a diesel. Então, ele é um consumidor no mercado livre que gera a sua energia, mas não injeta nada na rede. Então, é o que a gente chama de autoprodutor sem injeção de excedente. Essa foi a nossa primeira análise. Por quê? É a análise mais simplificada que tem. Porque eu não mudo nada no padrão de entrada, só a troca do medidor para ir para o mercado livre e, claro, o cuidado para não ter injeção na rede. Então, o que a gente viu aqui? Que ele teria 50% de desconto na demanda. Aqui eu somei as três unidades, gente, para facilitar. Então, ele teria 50% de desconto na demanda, passaria a pagar 7,80 por quilowatt, sem tributos aqui. E o horário de ponta dele, ele pagaria 519 reais. Ou seja, ele teria uma bela economia só de simplesmente migrar para o mercado livre. Então, realmente já tinha um grande diferencial aí. Então, realmente já tinha um grande diferencial aí. Só que, é claro, a gente queria mais, né? Era otimizar o resultado dele. Então, aqui, só para vocês saberem. Quando a gente fez essa análise, eu estava falando de preços, que isso também importa muito, preços no mercado livre de 2024, 105 reais por megawatt-hora. Daí aqui eu pego o pessoal que reclama aí de 450 reais o mega na GD. 117 em 2025, 127 em 2026, 136 reais por megawatt-hora em 2027. Ou aqui, 10 centavos, 11 centavos, né? Que acaba sendo a nomenclatura que muitas vezes vocês utilizam mais. Essa realidade já mudou. Os preços hoje já estão mais altos. Então, a gente já está em um outro cenário. Por isso que eu reforço, o preço da energia muda com muita frequência. A gente estava no menor preço histórico, o preço subiu, agora voltou a cair de novo. Então, realmente, a gente tem muita oscilação. Então, essa aqui é a fotografia do dia da análise. Então, aqui, só para vocês lembrarem desse número. O custo dele com energia por mês, considerando gestão, considerando encargos, considerando tudo isso, seria de 42 mil reais. Por que aqui eu estou botando encargos? Para o Fábio não me corrigir lá depois. Porque isso aqui é um autoprodutor sem gestão de excedente. Então, ele paga encargos para a Câmara de Comercialização. Depois disso, a gente fez uma outra análise. Então, lembrando só que aqui, eu considerei que ele ia perder 7 megawatt-hora por mês. Depois, eu estou falando de um cenário onde, não, ele iria virar um autoprodutor com injeção de excedente. Ou seja, muito parecido com a geração distribuída. Injeto a minha energia, aloco a minha energia. Então, eu consigo fazer isso da mesma forma. A diferença é que no mercado livre, a gente não tem 5 anos para compensar. É simplesmente todos os meses, a gente zera ali o mês a mês e fica dessa forma. Eu gosto de ir fazendo as analogias porque eu acho que tem bastante gente de GD aqui. Então, para que fique bem claro. Nessa situação aqui, o que acontece? Ele iria ter um custo mensal de 40 mil reais por mês. Ou seja, melhoraria o custo mensal dele. Só que a gente tinha um outro desafio. Saber o quanto custaria ele conectar como autoprodutor que injeta energia na rede. Só para vocês saberem, a distribuidora, a Coppel, por exemplo, ela é responsável pela medição dos consumidores. Quando eu viro um autoprodutor, eu passo a ser o meu agente de medição. Eu sou responsável pela minha medição. Então, não tem mais ah, deu problema no medidor, deu problema, liga para a Coppel. Não, eu sou responsável por isso. Então, existem diversas exigências que devem ser cumpridas para eu verificar se vale a pena mesmo eu perder esse 7 megawatt-hora por mês ou eu investir em ser um autoprodutor que injeta excedente. Então, aqui tem... Eita, meu tempo está passando já. Então, aqui é o segundo cenário. 40 mil reais por mês. O terceiro cenário era o cenário que ele estava. Então, olhem a diferença. Só de ele ter ido para o mercado livre teve uma redução muito grande. Então, o que ele estava tendo de custo por mês? 65 mil reais por mês era o custo dele. Lembrando que a gente agora há pouco falou de 40 mil, 42 mil. Então, esse aqui foi o cenário que a gente encontrou ele. O quarto ponto é o ponto mais diferentinho de tudo isso. O que a gente sugeriu lá e fez uma análise para ele? A análise seria simplesmente ele migrar para o mercado livre, comprar aquela energia 105 reais, 117 reais e a gente alugar o telhado dele para o modelo de cooperativa. Então, aí, gente, entra em um monte de discussão técnica se eu posso aproveitar o mesmo transformador, se eu vou ter que investir num novo transformador. Então, tem bastante discussão técnica que é importante vocês fazerem com a distribuidora antes de qualquer tomada de decisão. Então, o que a gente tinha aqui? Eu tinha o custo dele, ele 100% no mercado livre, de 55 mil reais, ou seja, ele não ia mais se beneficiar da energia que ele gerava para ele. E, em contrapartida, a energia que ele gerava, que é esse 43 megawatt-hora aqui, seria em GD1, porque eu aproveitaria o parecer de acesso que ele tem, e ele teria uma receita total bruta de 20 mil reais por mês com essa energia. Só que o que acontece? Estou falando aqui de CELESC. CELESC, GD1, a gente paga demanda carga até agosto de 2026. Então, por isso que não adiantava eu fazer uma análise só para um ano. Eu precisava ver qual seria o resultado dele nos anos seguintes. E aí a gente chegou nesse modelo aqui, onde até 2026, a receita líquida dele, por causa da demanda aqui, que é R$19,63, seria de R$9.156. E, depois de 2026, com a revisão tarifária, seria de R$15 mil. Então, a gente começou a comparar esses quatro cenários para a gente chegar na melhor conclusão possível para ele. Meu conselho é, assim que vocês se depararem com algo similar a esse, a migração para o mercado livre com certeza vai ser a melhor opção para ele. Depois a gente vai ajustando. se ele vai injetar excedente, se não vai, se ele vai alugar o telhado, se não vai, mas a migração para o mercado livre por si só já trouxe uma redução muito significativa para ele. Então, aqui, para finalizar, eu trouxe os três cenários. Então, a gente tem ele no mercado livre, ele como autoprodutor com injeção de excedente, ele no sistema de compensação e ele como consumidor no mercado livre e receita por ter arrendado a usina. Quando eu chego nessa análise, a gente projetou isso até 2030, para facilitar a análise, inclusive, desse negócio da demanda e tudo mais, e a gente chegou nesse cenário. R$ 3,5 milhões de custo como consumidor livre, ou seja, ele perdendo 7 megawatt-hora por mês, ele como autoprodutor, R$ 3,4 milhões de custo, ele no sistema de compensação, que foi como eu encontrei ele, R$ 5,4 milhões, e ele como consumidor livre e com receita de arrendamento de usina, um custo de R$ 3,5 milhões. Ou seja, esses dois custos aqui, eles são muito próximos. Então, vai muito de a gente entender se esse cliente é um cliente pró-investimento, se ele quer saber o que está acontecendo, se eu vou, por exemplo, comprar uma energia com uma flexibilidade maior, porque se ele quiser não arrendar mais a usina e usar essa geração própria, ele pode fazer. Então, em linhas gerais, tem um mundo de oportunidades e de possibilidades que a gente quer poder ajudar vocês nessas análises. E, mais do que isso, a gente entende que o mercado livre pode dar um certo nó na cabeça, ele é um pouquinho diferente do que a gente está habituado, mas que eu tenho certeza que, como a gente, também tem várias empresas que conhecem muito do assunto e estão aqui para discutir oportunidades. Agora, no almoço, a gente estava justamente falando sobre isso. O que dá para fazer? Isso dá, isso não dá, isso é legal, isso é ilegal, isso é possível, isso é impossível. A gente troca essas figurinhas para conseguir chegar nos objetivos que, muitas vezes, vocês já até prometeram para alguém que vão conseguir. Era isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.